Você poderia estar ganhando até 5 mil reais aqui na praia do Copacabana. Ou então você poderia estar faturando isso aqui nos Lençóis Maranhenses. Que tal ter uma renda passiva enquanto você aproveita as suas viagens? Então vai lá e clica no primeiro link da descrição. Eu sou esse cara. Eu sou o cara dos equipamentos, irmão. Você não está entendendo. Eu como moro fora e venho para cá, às vezes fico 2, 3 meses. Segura um pouco. Vamos falar um pouco desse bagulho do... É um aplicativo no celular. Eu fico aqui olhando. Opa, tem uma cera ali. O que é isso? Juro para tu. Vem com uma luz. É uma merda. É uma merda. Eu usei duas vezes. Quatro stories do tipo. Porque tu não consegue identificar o que está... Caralho. E tu começa a ter um pouquinho de nojo de você. Porque você, por dentro, é escrotar. Caralho, meu irmão. Que ser escrota. Só que aí tu não acha aquela cera. Tu vai catucando. Quase fiquei surdo. É uma merda. Parece uma caneta. Aí eu falei assim, cara. Começou a nascer cabelo no ouvido, velho. Quando o velho começa a nascer cabelo meio foda-se. Que vai nascendo. E você? É no dedo, no nariz e aqui. E um fio da sobrancelha. Tem um que fica puto. Fala, quer saber? Vou morar sozinho. O fio foi assim, ó. Aí eu comprei um negócio que você... Tipo uma paradinha que você raspa a orelha. Vem uma gilete. Que você... Só para raspar o cabelinho em volta da orelha. Cara, eu cortei minha orelha inteira. Pingava sangue. Parecia que eu... Porque é uma gilete. Aquilo é para fazer um barbeiro. Eu fazia assim. Ah, molinho. Isso aqui é uma... Ah, metade da orelha. Eu falei, caralho. Minha mulher, tu é uma idiota. Tu é uma idiota. Eu sou essa pessoa. Eu como essas coisas inúteis. Qual foi a última coisa inútil que eu comprei? Eu parei com essas porra. E eu escondo. Quando eu como uma coisa muito inútil, eu escondo da minha mulher. Ela não vê. Aí depois eu falei assim, merda é essa aqui na tua gaveta. Eu falei, não, mas é... Agora eu comprei... Porque eu só escrevo em papel. Tudo que eu escrevo, meu, de ideia, eu não sei escrever texto em computador. Não gosto. 49 anos, né? É, porque eu vou escrevendo no papel. Porque se eu parar para o computador para pensar, dá merda. Eu não travo. Aí eu vou escrevendo com caneta. Aí eu falei, cara, mas isso aí dá muito trabalho. Eu tenho que passar tudo no computador. Aí eu comprei uma caneta com um caderno. Que conforme você escreve, ela já, por Bluetooth, passa digitado para o teu celular ou para o teu computador. Só que é o seguinte, se o teu A sai meio escroto, vira um 4. Então, eu escrevi 10 páginas. Quando eu peguei, eu não entendi o que estava escrito. Estava assim, clas, clas, clas. Então, em russo, essa merda? Eu não adianto nada. Que merda? E carão. Uma merda, uma merda. Eu sou muito cuzão. Eu sou muito cuzão. Eu tomo muito esporro em casa. Muito, muito esporro. Eu tenho gorro de todas as cores. Você vê o que tem no meu carinho da AliExpress. Deixa eu ver aqui a última merda que eu comprei, que deve também estar no meu aqui, no meu da Amazon. Deixa eu ver aqui, provavelmente é uns bagulho de jogo, na real, mas deixa eu ver. Deixa bem claro que a Amazon senta para comprar produto. Programa eu vejo na Netflix, são os melhores. Isso aí, importante. Tá, deixa bem claro aqui. O que que eu vejo aqui? Se a Netflix montar um negócio de venda, eu vou comprar só na Netflix. Salvei, hein, chefe. Porra, tá aqui, tem que salvar, irmão. No meu caso, é só as paradas de videogame mesmo. Tem um monte aqui. Não, eu comprei. Vou te mostrar aqui umas coisas bem escrota que eu compro. Mas eu cheguei ao cúmulo de comprar, de fato, o Anel do Senhor dos Anéis. Mas eu sou chato com cheiro. Eu passo perfume pra caralho. Às vezes me controlo quando eu vou em lugar assim, porque as pessoas às vezes são alérgicas e tudo mais, não sei o quê. Mas eu sou viciado em perfume. Então, eu tenho três sabonetes. Eu tomo bem com três sabonetes. Um sabonete pro rosto, um sabonete pro corpo e um sabonete íntimo. Caralho, cara. Isso aí meio que passou um pouco. Eu passo total. Eu tô te falando que eu sou totoca. Eu sou totocazinha. Eu sou... Quase! Deu quase merda. Aí eu tenho, ó, desodorante pro pinto. Tenho desodorante. Ó, comprei agora, inclusive. Muito bom. Eu comprei, ó, fui entregue hoje lá em casa, inclusive. Vou pegar quando voltar. Um ar-condicionado portátil. De mão. Mas é claro que isso não funciona, cara. Você bota... Congela uma espuma que tem dentro. Aí o ar passa pela espuma congelada e chega frio em você. Então tá aqui, ó. Comprei. Pra não achar que é mentira. Tá aqui, ó. Meu Deus do céu. Delivery today, ó lá. Tá aqui, ó. Tá entregue hoje. Aí, ó. O que mais que eu comprei ruim? Eu comprei um roupão. Comprei um roupão de seda. Não uso. Tu falou mal de seda a noite inteira. Mas eu comprei um roupão de seda. O problema é meu. A vida é minha. Eu comprei um kit pra fazer sushi. Aqui. Um kit. Eu vou te mostrar, cara. Eu sou foda. Ó, kit pra fazer sushi. Aí vem aquela tisteirinha. Vem a porra toda. Deixa eu ver aparecer aqui. Pera aí. Não tá aparecendo. Tá uma merda. Minha internet é um cu. A minha capa é magnética pra colar nos lugares pra eu poder me filmar. Nunca colei. Nunca colei. Uma vez que eu colei, caiu. Fazer um... Acho que perdeu o magnético daqui. Eu sou muito cuzão, cara. Ó, que mais que eu comprei? Eu compro coisa bem ruim. Cinta que eu não uso. Meia gilete. Meia gilete. Pra poder caber na navalha. Que eu faço barba com navalha. Meia gilete. Eu tenho preguiça de quebrar? Então eu já compro pela meia. Eu compro meia gilete. Ah, entendi. Kit sabonete. Tem uma coisa aqui da minha filha, que é pra botar no sutiã. Não sou eu. Isso aqui não é meu, não. Comprei... O sabonete de peru tá aqui. O perfume de peru tá aqui. Esqueci o nome também. Não tá abrindo essa merda direito. Meu Deus, cara. Eu compro coisa muito inútil. Ah, escova de dente descartável. Que é uma escova de dedo. Por exemplo, você tá num lugar. Isso é muito interessante, gente. É o seguinte. É uma paradinha de... Daquele papel que... Me esqueci. AVA? AVA? Não sei também. Que ele já vem com um saborzinho. E uma pasta de dente nele. Então, por exemplo, você tá na rua. Ih, cara, preciso escovar o dente. Tu enfia o dedo ali e faz assim, ó. Escova o dente com o dedo. Eu comprei um kit. Vem 150. Usei três até hoje só. Mas eu compro coisas merdas. Eu compro coisas bem merda. Bem merda. Mas qual que é o processo, Leandro? Não tem! Eu comprei look paper essa semana. Porra! Comprei look paper. Aqui, ó. Mas é um look paper do Japão. Fodaço. Porque ele... Mesmo tempo que ele é look paper de um lado, ele tem uma fita adesiva do outro. Se você quiser colar um post-it por cima. Nunca usei. Mas tá na minha bolsa. Porque eu acho interessante. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Ó. Esse aqui é legal. Ele é bonito. Ele tem várias cores. E dá por cima. Não, vou botar no menor assim mesmo. Olha como ele fala. Você vê. Olha, eu fico empolgadaço. Merda comigo mesmo. Tá vendo? Eles são as canetinhas. Você faz assim. Tá. Aí você cobra o post-it que escreveu. E aí depois você bota assim. Ih, quero botar uma notinha. Aí do outro lado é um adesivinho. Double face. Que você cola o post-it. O post-it já vem quando é bofeita já. Mas isso aqui é muito mais legal. Porque ninguém tem. Imagina se tá dentro do avião. Você faz. E as pessoas falam assim. Caralho. Nunca usei. Mas tá comprado. Bom, próximo. Peraí. Você abre o aplicativo. Mini toalha. Aquelas toalhazinhas de fazer pra sushi. Que molha. Eu comprei mini toalha. 500. Que é o pack que vem com 500. Comprei isso. Ó. Comprei. Esse aqui também é bem interessante. Pente pra pentear bigode. Mas eu tive que tirar. Nunca consegui usar. Porque eu tive que tirar pra vir pra cá. Eu compro muita coisa inútil. Pente em forma de canivete. Sabonete pra limpar o peru. Só pro peru. E um perfume só pro peru. Eu sou muito legal, cara. Compre coisas incríveis. Ah, uma bola de box. Nunca usei. Tá lá em casa montada. Mas nunca usei. Aquela bola que fica batendo assim. Nunca usei. Porque tem que estar lá no teto. Eu vou mudar. E a minha mulher proibiu. Eu tenho muita coisa merda. Eu tô... Eu preciso de um tratamento, gente. Alguém. Agora. Tratamento agora. Acabei de ver que eu tô doente. Nossa, cara. Então, eu achava que eu compraria umas paradas. Barrando, mas você ganha. Sou mais de ver me barrar. Não me barra. Não me barra. Não me barra. Eu compro qualquer coisa. Eu compro o que estiver vendendo. Quer se dar bem? Me vende. Chegar aqui vendendo cadeira, eu compro. Não sei nem o que eu vou fazer com a cadeira. Mas eu compro. Eu sou uma pessoa doente. Doente. Psicopata com doente. Com compra. Eu tenho a minha garagem. A minha mulher joga fora, tipo assim, coisas que estão na caixa ainda. Ou dá pras pessoas, obviamente. Eu resolvo... Eu resolvo... Isso é uma coisa que eu tenho. E vou jogar tênis. Eu compro equipamento do Federer. Eu tenho a mesma raquete. O bermuda, o tênis, o cara... Não jogo nada. Erro todas as bolas, mas o equipamento é foda. Jogo três vezes, canso, deixo lá. Minha mulher vende. Minha filha vende. E tudo mais. Golf. Eu tenho o equipamento do Tag Woods. Jogo bem? Não. Mas eu tenho o mesmo equipamento dele. A bola... Pois é. Me fala um pouco sobre golf, cara. Amo. Porra, último... Jogo mal, mas jogo. Sempre. O Tadeu Schmidt veio aqui e ele é o pastor do golf. Ele joga bem. Ele joga muito bem. É o pastor do golf. Ele entrou nessa, Piero, no dia seguinte, ele fez uns stories mostrando qual é o que é da parada lá. E porra... Eu defendo o golf também. Tu também curte essa porra? Assim como eu defendi a corda, eu vou defender o golf. Para a gente que trabalha com raciocínio, a gente precisa ter raciocínio rápido. Precisa, por exemplo, você aqui tem que fazer... Divulgar algum produto que vocês estão aqui, um anunciante, alguma coisa. A gente precisa estar sempre aqui em cima. O que eu vou perguntar? Qual é o assunto que eu vou tocar com esse cara e tal? A gente tem que ter um raciocínio rápido e concentração. Para isso, a gente precisa de concentração. A corda te dá isso e o golf te dá muito mais. O golf é um esporte que você disputa contra você mesmo. Só para você ter uma ideia, o Tadeu joga muito mais do que eu. O Rubinho Barrichello joga muito mais do que eu. O Rubinho já jogou até com os profissionais mesmo, assim, campeões de PDA e tudo mais. Porque o golf, você não pode mentir. É um jogo que você não pode mentir. Se você mentir, você se dá mal. Por exemplo, um campo de golf tem 72 tacadas para você zerar o campo. E aí vem o handicap. Qual o seu handicap, Leandro? O meu handicap é 95. Se eu mentir para você, falar, não, o meu handicap é 80. E você falar assim, o meu handicap é 90. Você fizer o campo todo em 90 e eu fizer em 82, você me ganhou. Então, não adianta eu mentir, primeira coisa. E a segunda coisa é o seguinte. Concentração, silêncio. E se você pegar para responder uma mensagem de celular no WhatsApp, você erra a bola. Você tem que estar totalmente focado na bola. Quem diz que a golf é esporte de aposentado, isso é uma mentira. Os aposentados jogam muito sim. Mas assim, ele trabalha o teu corpo inteiro, toda musculatura. É ótimo para a sua coluna, para você trabalhar o movimento. Eu sou um super defensor. Se você usa carrinho, é um erro. O importante é você fazer o campo todo andando, que são, em média, 8 quilômetros que você caminha por dia, quando você joga uma partida inteira de golfe. E é um esporte de estratégia. É que enquanto você dá uma tacada e você vai dar a outra tacada, é o tempo que você vai pensando como você vai dar a tacada, que taco você vai usar, qual a distância que você está, para onde você precisa bater aquela bola. E você joga com um companheiro seu, você não está torcendo contra ele. Campos de golfe, nos Estados Unidos, é onde mais se fecha o negócio, os grandes empresários fecham o negócio em campo de golfe, porque você tem 8 quilômetros e 4 horas de jogo, praticamente, para conversar com essa pessoa e conhecer essa pessoa melhor. Então, baita de um esporte. É muito legal. É um esporte elegante, sim. É um esporte elegante. É um esporte que não é fácil de aprender, não é fácil de continuar. E é isso, ele mistura força, não é só força, ele é jeito, ele é técnica e é concentração. Então, tu pula a corda, você faz musculação, você surfa, você joga golfe, você joga tênis. Joga o tênis, joga o beat tênis também, de vez em quando, porque eu sei que o pessoal zoa, mas é só de vez em quando.